Olá clientes e amigos do Guarani Autopeças, sempre com vocês aí trazendo novidades com os melhores preços. Confiram aí, carenagem do farol Shinerai Rask, produto novo, original, em promoção no Guarani Autopeças. Ficou interessado? Contacte-nos através do WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 8648, 5098. Convidamos também para fazer parte do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Autopeças, acessando o link de encaminhamento que você encontra na descrição do vídeo abaixo. Precisou de peças para sua Shinerai Rask, você encontra no Guarani Autopeças.